Capítulo 10 A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, Em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata, e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus, por causa destas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, e está fora de si, porque o ouves. Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe, Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Respondeu-lhes Jesus, Já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus, Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus, Não está escrito na vossa lei, Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode, será anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, Blasfêmas, porque disse, Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu as faço, e não credes em mim, crede nas obras, Para que conheçais, e acrediteis que o Pai está em mim, e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos, E retirou-se outra vez para além do Jordão, Para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. E ali ficou. E muitos iam ter com ele, e diziam, Na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E muitos ali creram nele. Versículos 1 a 42 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Não há desvios ou atalhos na senda do progresso espiritual. Só há um caminho que leva o homem à casa do Pai, e este é o da luz. Cabe ao homem abrir a porta de seu coração, a fim de deixar Cristo entrar. E dali em diante, seguir a voz interna que o guiará na senda. Ouve, ai ainda haverá falsos mestres, falsos cristos e cristãos. Deles o verdadeiro iniciado fugirá, pois não será enganado pela voz de seu coração. Aquilo que soa brilho, mas não ressoa luz, é espelho sem fundo, faltando-lhe a base moral amparada nas leis divinas universais da vida una. Cairão por si mesmos todos os mistificadores e enganadores, porque nada que é falso fica de pé perante Deus, Pai. Quem encontrou Cristo terá vida e abundância. A vida é una e ela pertence aos filhos de Deus, que se reuniram com seus espíritos divinos e mortais e fazem a sua vontade. Há só uma vida, assim como há só um caminho que leva a ela, que une como um fio o destino de todos os filhos do mesmo Pai. O Pai conhece ao Filho e o Filho ao Pai, pois estão unidos em Espírito e verdade na rede infinita da vida una. Jesus assumiu uma vida corpórea para demonstrar a união espiritual que todo homem, enquanto Deus Filho, em ato, pode ter com o Pai. Ele vive em Deus e é um com Ele, realizando sua vontade e obras em seu nome. Aquele a quem Cristo arrebatou, escutou e o segue, tem vida eterna porque passou a enxergar e a viver na vida real, na unidade. Todo homem é um ser divino e pode se tornar, por sua própria vontade, Deus Filho em ato, conjugando. Vontade revestida de amor, intenção correta e reto agir. Pensamento, sentimento e ato unidos com o Pai, assim é o Filho de Deus no mundo. E esse é o merecedor da vida eterna. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou Filho de Deus? A aliança de Deus para com os homens. Segundo a lei de Deus, o homem foi criado à sua imagem e semelhança, para que desempenhasse, se assim o desejasse, através de seu livre querer, todas as faculdades divinas. O homem que é Deus em ato e poderá tornar-se Deus em mente. Isso quer dizer que na matéria, o homem desempenha um papel de executor do plano mental de Deus. E sendo assim, pode fazer tudo o que Deus idealizou para ele. Tornar-se-á Deus em mente quando todos os papéis que lhe forem atribuídos forem desempenhados com maestria. É preciso ao homem crer nessa possibilidade, querer ser Deus em mente. Portanto, primeiramente, é a mente do homem que deve ser domada pela mente divina, para que desempenhe com o míster todas as atribuições que lhe forem confiadas, a fim de que demonstre na prática, no ato, o que é, em essência, luz. Até que todas as faculdades humanas se conformem à vontade divina, o homem é Deus em ato, filho. Quando terminar seu ciclo na forma, por ter desempenhado todos os papéis que lhe foram confiados, com maestria, seguindo a vontade de Deus, poderá se tornar Deus em mente, pai das formas, na matéria. Por ora, o que foi confiado ao homem da terra é a missão de se evangelizar, de entender com o coração o plano de Deus para então poder crescer em espírito e verdade. Sei que muitos dirão, e os que não seguirem o Cristo, estes serão retirados desta terra, porque a ela foi confiada uma missão que é, após a evangelização, se tornar o destino das almas afins, criando um círculo místico atuante, como havia outrora, formado por seres cientes e conscientes da divindade que habita cada homem. A terra há um destino e missão programados, porque o ciclo das dúvidas terminou. Quem duvida de Deus e de seu plano de amor e sabedoria não terá mais chance nesta nova etapa humana que se inicia. A nova aurora irá nascer com seus desafios. Porém, o homem terreno não terá mais o dever de conviver com seres kármicos, cujas vibrações impedem o desenvolvimento do grupo que deseja evoluir espiritualmente. Portanto, é dever do homem empenhar-se na execução da obra que está em curso, para que fechado o ciclo possa tornar-se o que se destina a ser, um com Deus, uma só vontade, uma só vida, unificando-se eternamente no cosmos universal e na mente divina. Legenda Adriana Zanotto